A gente está junto desde 2006, então de 2006 em 2012, seis anos depois, a gente já morando junto e tudo, há seis anos, a gente fez a união estável e estava tudo de boa. Quando a gente percebeu que poderia fazer o casamento civil, aí teve uma coisa que me incomodou, eu falo isso várias vezes, o Léo já deve estar chateado de fazer isso. A gente foi passar um final de semana numa pousada na Praia do Forte e quando eu fui preencher aquela fichinha de hóspede da pousada, estado civil, solteiro, porque a união estável não muda o estado civil, você continua solteiro em união estável. E aí aquilo realmente me incomodou muito, eu não sou solteiro e é possível a gente fazer agora. A gente se informou como é que faria e aí a gente casou no fórum em 2013. Uma questão de reafirmar mesmo a relação, porque o relacionamento homoafetivo por muito tempo é levado como se não fosse um relacionamento e aí a gente sentiu essa necessidade até para as nossas famílias, nos nossos trabalhos também, de formalizar isso. Eu frequentava a casa dela, ela sempre frequentou a minha, então vamos dizer assim, a gente oficializou com as famílias, a gente começou a frequentar eventos das famílias, minha família frequentava eventos da família dela, a família dela frequentava eventos da minha família, começou a ficar uma coisa mais oficial, vamos dizer assim. No dia que a gente casou, nós éramos o único casal gay da cerimônia, foi uma cerimônia coletiva, devia ter uns 80 casais, e a gente achou que era importante marcar esse espaço, da gente fazer lá e marcar esse espaço. A gente teve algumas questões de saúde em que a gente se perguntou, poxa, se a gente fosse casado seria bem mais fácil para você ser minha acompanhante, para você estar aqui, enfim. Nossa, em questão de ficar internado mesmo, se não for familiar, não pode acompanhar, né? E aí é muito complicado isso, porque a gente já se considerava família, sabe? Agora é oficial, tá? Realmente ali como um status, né? Casado. Mas era uma coisa que chateava bastante a gente, assim. Porque a gente mora junta, divide tudo, vive a vida junto, então não faz muito sentido não poder distinguir, né? A gente fez uma união estável, eu e a Erika, aí a gente converteu a união estável em casamento. Isso muda uma série de coisas, assim, mas socialmente a gente também sempre foi tão tranquilo com relação a isso. A gente, sim, em relação a nós, super tranquilos, mas eu acho, assim, que vem uma empatia quando diz, ah, não, já são casados. Antes era uma coisa, falando da minha família, né? Especificamente. Se eu estava com a Amanda nos lugares, tinha gente que às vezes nem falava com ela. Às vezes era só um bom dia. Depois do casamento, aconteceu da gente encontrar um tio meu com a esposa na rua e eles, tipo, vibraram, assim, tipo, ficaram super felizes, assim. E falaram com a Amanda, realmente, tipo, como um ser humano que está ali, sabe? E a Erika tinha essa vontade aí de ser mãe, que a gente viu a briga na época da mulher de café, ela e com o pai, e a gente tinha muito medo disso e tal. E aí a gente foi pra São Paulo novamente, porque aqui a gente não conseguia fazer. A gente tentou ir no cartório fazer e o cartório daqui não estava preparado novamente para fazer uma tutela e uma curatela de um... Ninguém sabia que documento era isso. Foi um ano e oito meses de confusão, assim, confusão que eu falo, assim, de cartas que a justiça exigia de médico, de familiares, de amigos de amigos, para ver se a nossa união era estável, se o Luca era realmente insinuação artificial, documentos de clínica. A assistente social ia lá em casa de surpresa para ver como era. As pessoas perguntam em ver aliança, obviamente, porque aí tem o estereótipo de que você é solteiro, você é vagabundo. Que é o preconceito da sociedade, infelizmente, mas que impõe, talvez, um respeito, que não é o que a gente buscou. A gente buscou de outra forma, é realmente como o senhor falou. É ficar ao pé um ato político e de mostrar a igualdade mesmo. Então ele sempre foi muito tranquilo, assim, com isso, com essas questões de não ter pai. E várias vezes, por eu ter o cabelo curto, talvez por eu ter o meu jeito mais masculinizado, eu gosto de roupas mais básicas e tal. Muitas vezes as pessoas, e até hoje, me confundem com o menino, que eu sou um menino, que eu sou um homem. Várias vezes eu sou confundida. E várias vezes eu estava com ele. Ah, porque esse pai não é meu pai, não é minha mãe. E aí a criança olhava assim. Então foi sempre muito tranquilo essas situações, assim, de... A gente levou sempre com muita leveza. As pessoas estão percebendo o quanto muito dos discursos não faziam sentido, né? Então, a minha perspectiva hoje é mais de esperança mesmo. E as pessoas estão cada vez mais esclarecidas. Tanto o engajamento virtual na Instagram e tal, eu acho que as pessoas falam bastante sobre... Aceitam bastante, né? Sobre o politicamente correto e, enfim, reconhecer essas relações é hoje também, faz parte do politicamente correto, né? Eu falo sobre isso com a maior naturalidade, em qualquer lugar. Eu sou um professor universitário, então, assim, na minha sala de aula eu falo aquele meu companheiro, meu marido, meu conge. Eu falo... Atualmente conge. Na mesma coisa, o Léo é bancário, ele fala isso. Eu vou para as festas do banco como marido, assim, como companheiro. A gente... Super bem recebido, não tem... É... Nunca vi cara feia, assim. E se tiver cara feia, problema da cara feia. A minha tá linda.